Feminicídio, o machismo nosso de cada dia. Quando eu trato do tema à luz do feminismo, muitas vezes eu ouço crítica, sobretudo pela força dos movimentos criminológicos relacionados a abolicionismo e minimalista, que estaria em franco oposição à criação de novos tipos penais ou medidas penais restritivas. Sou questionada sobre a necessidade de criação da qualificadora do feminicídio e sobre os institutos do direito penal e processual penal relacionado às mulheres. Feminicídio, o machismo nosso de cada dia. Estamos longe dessa desnecessidade de luta, léguas. A sociedade ainda se mostra machista, heteronormativa, patriarcal. Podemos sentir isso nos mínimos detalhes. Quem é ou se tornou mulher passou por diversos momentos de castração de seu gênero, passou por vários momentos de invisibilidade, passou por vários momentos em que foi colocado em xeque, diante de uma opinião, fala ou comportamento de um homem. Muitas delas, inclusive, nem se deram conta de todos os percalços. É que, mais das vezes, as mulheres frequentemente apagam de si mesmas as marcas tênues de seus passos neste mundo, como se sua aparição fosse uma ofensa à ordem. Este ato de autodestruição é também uma forma de adesão ao silêncio que a sociedade impõe às mulheres. Feminicídio, o machismo nosso de cada dia. Feitas as considerações iniciais. Quase em tom de desabafo. Sem que eu possa sofrer o gaslighting. Ou seja, a desqualificação do meu discurso. Sem ser considerada exagerada, neurótica ou sensível demais. Falemos sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em primeiro lugar, vale frisar que a Lei nº 11.340, de 2006, vulgarmente conhecida como Lei Maria da Penha, elenca em seu artigo 7º diversas formas de violência contra a mulher, não se limitando apenas à violência física. Em que pese as mulheres perceberem ou só se darem conta da violência sofrida quando esta se reveste de caráter físico. A lei demonstrou esse conceito mais amplo, testificando que as relações abusivas têm início muito antes do soco, tapa ou empurrão. Feminicídio. O machismo nosso de cada dia. A sociedade há de questionar esta mulher que se mantém em um relacionamento como tal. Qual seria a razão para estar com um parceiro abusivo? A resposta não é simples. Mas as correntes que estudam a violência de gênero indicam que namoros e casamentos com relações abusivas passam por um ciclo. Começam com a fase de romantismo, denominado de lua de mel e fazem com que o casal se comporte de maneira amorosa, compreensível. Em seguida, evoluem para momentos de tensão. Nesta fase, as mulheres são levadas a acreditar que o comportamento dominador e autoritário de alguma forma faz parte da relação. É comum ouvir casos como Ele só está com ciúme. Ele faz isso porque me ama. Estou protegendo a nossa relação. Nesta fase, há uma evolução para a explosão que muitas vezes terminam em agressões físicas ou feminicídio. O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem. O controle da vida e da morte. Ele se expressa como uma afirmação irrestrita de posse igualando a mulher a um objeto quando cometido por parceiro ou ex-parceiro.